A tendência é de aumento, os nossos especialistas acreditam que nos próximos dias a gente consegue alcançar os 300 casos por 100 mil habitantes, que aí realmente é uma situação de epidemia decretada. E as nossas internações também, elas já acontecem, nós já percebemos internação de casos por dengue, entretanto ainda não nos causa superlotação dos nossos hospitais. No início do mês de março, a Prefeitura da capital do estado declarou situação de emergência por epidemia de dengue. Segundo documentos, dados do monitoramento têm apresentado áreas importantes de concentração de vetores da doença. Passamos de 1.100 notificações, isso já corresponde a uma alta de mais de 100%, se comparado ao mesmo período do ano passado, para ser exato 162%. Então é muito, muito grande se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. O Ministério da Saúde colocou recente, um dado muito importante, que 75% dos criadouros estavam sendo encontrados dentro das residências. Aqui em Natal, a gente achou um dado muito parecido, que é em torno de 70% desses criadouros, eles estavam, eles estão sendo encontrados dentro das residências. E nós estamos encontrando, infelizmente, mais de um criadouro por residência visitada. Só para você ter noção, nós visitamos mais de 30 mil residências nesses dois primeiros meses do ano, e nós eliminamos mais de 35 mil depósitos dentro dessas residências. Para cada 10 residências, 9 nós estamos encontrando fogo. Como a ter o mosquito Aedes aegypti, pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não é. Só é preciso mesmo uma disciplina diária, que leva mais ou menos 10 minutos. E as pessoas tirem esses 10 minutinhos, duas vezes por semana, e olhem as suas casas. Hoje, a gente precisa reconhecer que houve uma mudança cultural, social e econômica na população. Então, nós passamos o dia inteiro fora das nossas casas. As famílias estão trabalhando ou estão em creches e escolas? A gente só chega à noite para dormir. Então, é cansativo. Mas 10 minutinhos, duas vezes por semana, pode sim evitar que aquela larva se transforme em mosquito. E aí, é importante falar também do uso do repelente para gestantes, especialmente. A gente tem, além da dengue, a zika, que também é transmitida pelo mesmo mosquito. E a preocupação com a síndrome congênita do zika vírus. E também para idosos. A gente também recomenda bastante o uso de repelentes para idosos.